Oh, oh, oh Eu geniço de nuvem e recapitular Eu não sou sempre em FINQ Eu vou Levar às pedras tudo que você dá Depois o amor não é assim A CIDADE NO BRASIL 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 A vida em que o amor não me importe, Mas isso é o que eu não me importe. O nosso escorreiro, 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 Que pode agarrar E no sol tem o que diz Eu não vou Para sempre tudo que não se dá Quando o amor não vai ser a partir Eu não vou Para sempre tudo que você pode Pois o amor Não é um sim Que voce mau Porque voce que voce Que voce Que voce Adriana Cês a música se chama Indecisão Pessoal quiser adicionar lá no Facebook É só curtir a página Darum, darum, darum No Facebook, com o dobro Barra, Lise Palhares no Cristial Lise com S, ok? Lise com S, ok?